Olá, tudo bom com vocês? Estou no tal parque agora à noite. Vocês não me estão a ver. Faltam-me só quinta-feira, que é hoje, já estou. Faltam-me sexta e faltam-me segunda-feira, passar aqui. Ou seja, de segunda para terça. E acabou, só me faltam mais duas vezes que eu tenho medo de passar aqui à noite, ó. Escuro. Só tem aqui. Só agora onde eu vou passar que tem mais claridade. O resto é tudo escuro, ó. Esta é a principal. O resto, ó. Isto é onde eu passo para vir a talhar. Porque se eu não passar aqui, tenho que dar uma voltinha a um pouco. Ainda tenho que passar. Estão a ver bem? Vocês veem bem isto? Eu passo aqui todos os dias e uma mulher sozinha. É um bocado assim, não é? E pronto, eu hoje não gravei mais porque a minha rotina foi a mesma. Foi café, foi fazer a comida, preparar a marbita para o jantar. Acabei por não jantar. Acreditam? Porque eu estava na noite. Pus-me a pesquisar as coisas. Andei entretida. Quando eu fui a ver já eram dez e meia. Dez e meia. E o meu colega chegou no quarto para as onze. Estudando na converseta, converseta. Foi até agora. Pronto, já passei o parque. São cinco minutos. Mas, ó, é terrível. Porque já não tem nada. Ah, não tenho nada para ver isso. Aqui já tem a iluminação. Ó, já estou aqui. Aqui no meio. Já estou chegando para aqui. E, ó. E pelas conchas. E então é isso. E eu estava a dizer, eu... Mas, foi bom. Tivemos na converseta uma horinha para pôr a conversa em dia. Porque o nosso trabalho não é só a jantar a tirar o outro. Também temos que falar dos problemas que existem ali. As janelas, as cadeiras que não fecharam. Bem, fui com ele fechar umas janelas, que eu não consegui. não estou a fazer. E então fui com ele. E é isso. Foi este o meu dia de trabalho. Já chegou ao fim. Ainda agora se vê muita gente. Mesmo assim, muito movimento. Já vão. Muitos carros. Desta hora já é meia-noite e pouco. E vê-se muita gente assim, tipo, a chegar. Não sei. Por isso é que a área de Lisboa está muito complicada. Porque hoje o Governo reuniu-se. E nem nos deu os números do Covid hoje. Mas foram trezentos e pouco outra vez. Mas os números aqui estão mais elevados. E então o Governo fez reunião com os Ministros a ver o que é que eles iam decidir. Porque tem que voltar atrás. Ou seja, tem que dar um passo atrás de desconfinamento para as pessoas começarem a ficar mais em casa outra vez. Olha, não podem tomar bebidas alcoólicas a partir das 20. Os bares e cafés, restauração, comércio. Tudo fechado a partir das 20. Ou seja, há assim uma série de regras que eles vão manter para... Ou seja, tem que voltar atrás para as pessoas poderem cumprir. Se não, não cumprem. Há muito movimento, mas sim. Vocês não conseguem ver, mas estão ali carros a vizinar a esta hora. Ah, eu gosto tanto daquele prédio. Que lindo. Aqui, eu vou-vos dizer, mas por ironia do destino ou não, esta era a garagem. Este era o prédio do meu avô. Ele morava aqui. E eu, em pequenina, estava aqui com o meu pai, aos sábados, para virmos ter com ele. Para almoçar, ou para fazer uns assim um 20 semanas giro. E a minha madrinha ainda está neste prédio. Só que, pronto, já é assim. Ela não era a minha avó. Era a minha madrinha, desbatizada. E eu não falo muito com ela. É. Porque eu sou muito independente. Eu gosto que cada um tenha a subir. Também não estou sempre a tocar campanha. Mas já é tempo de ir-lhe a dar uma visita. E é isso, meninos. Então, passo aqui todos os dias e estive aqui na minha infância. É verdade, parece que é de propósito. O meu avô já faleceu. Era o pai do meu pai. Olha, acabou de sair um metro. Já está na escada do metro? Acabou de dizer. O meu avô faleceu lá. Foi em 2014. Foi no ano de 2014 que ele faleceu. E agora passo ali todos os dias. Já viram? Bem, meus amores. Se eu já dar para vocês. Estão a fazer dizer. O meu avô já faleceu em 2014. Derivado a um problema do fígado. Porquê? Porque ele não se tratou na altura de ter feito um transplante e não o fez. Mas é isso. Ele faleceu. E passado 3 meses o meu pai também faleceu. Portanto, para quem não sabe, o meu pai faleceu em... Janeiro 2015. É 3 meses depois do meu avô. E então perdi ali 2 quilómetros ali. Muito forte. E andei ali não sei como. Mas a minha sorte foi ir trabalhar na África. O meu pai era o meu. O meu pai também. A auxiliar. Era tudo. E então me perdi. Foi quem me criou. A minha mãe é a melhor amiga. Mas o meu pai criou-me. E então era o meu pilar. A minha mãe também. Não quero que lhe aconteça nada. Quero que há muitos anos. Porque eu agora quero que há muitos anos. E sempre quis. Mas agora derivado ao facto de só ter um progenitor. Ainda quero mais que ela dure muito, muito tempo. E... É a minha melhor amiga. A minha conselheira. A minha mãe. A minha moçanga. É tudo para mim. E pronto. E assim. Muita vontade. Quem me dera. Se eu pudesse dar um abraço ao meu pai. Era... Era um sonho. Era só algumas coisas. E... E tudo o que me tem acontecido estes anos. A maturidade que eu ganhei. Foi quase em homenagem a ele. E eu iria ficar muito grato nesta hora. Passar pelo luto. E eu tentei. E eu tinha muita instabilidade. E as palavras dele, finais... Tínhamos conversas de um café. E a tomar café com ele, havia de 6 horas. E... Normalmente, aos fins de semana, eu rava nele. Ai, eu vou pescar, sei o que. Ele vivia a um quilómetro por mim. E... E as conversas finais dele, ele dizia. Filha, estou preocupada com a tua instabilidade. E eu dizia ao pai, eu também não quero andar a mudar. Mas nenhum trabalho me tinha dado uma oportunidade de estar um bocadinho mais certa. E eu desta vez fiquei. Eu consegui lutar pelos meus objetivos. E... Cheguei antes. Passei muito também para chegar aqui. E continuo a passar. E vou continuar a passar sempre. Mas isto foi uma aprendizagem. Que foi o meu pai. Minha estrela. Está lá no céu. Guiome. E conseguiu encaminhar. E sou grata por isso. Neste sentido que dou valor a muitas coisas. E já sou muito crescida. Cresci com estas situações. Eu perdi o meu pai. Tinha 23 anos. Olha o metro. Já lá vem. O tal metro. Meninos. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.